Olá, preciosas! Tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal, como é que vocês estão. Espero muito que todos estejam bem, por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Bom, meus amores, vou começar a organização aqui das compras do mês, né, como no último vídeo que eu gravei pra vocês. Hoje é dia de organização por aqui, então tá tudo lá na cozinha pra mim tá organizando e eu vou começar a organizar, né? Bom, meus amores, olha, tá tudo aqui na mesa, né, agora eu vou começar a organizar. Tem coisa aqui também, ó, já abri aqui os armários, vou começar a tirar tudo, tirar pó e tá organizando, né, todas as coisas aqui dentro. E vou tirar primeiro tudo, né, pra tirar o pó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Bom, meus amores, dei uma organizada já aqui, né, organizei essa parte e essa parte de alimentos. algumas coisas aqui em cima pra guardar na geladeira e abastecer alguns potes, né, que faltam, esses leites eu vou colocar na geladeira e aqui a geladeira eu preciso também estar organizando aí os salgadinhos eu vou colocar lá no bufezinho que fica aqui do lado porque aqui não tem espaço e aqui a geladeira tá assim, ó, eu preciso dar uma organizada nela também aqui rapidinho pra mim tá colocando as coisas de geladeira, ó, pra vocês verem tem bastante verduras, ó, né, que o Giovanni pegou lá, né, com o menino tem couve, tem alface, aqui tem uva, aqui tem ameixa, aqui tem maracujá por isso que eu não comprei fruta, tá bom? pra fazer a limpeza aqui da geladeira eu vou estar usando esse produtinho aqui que eu recebi há algum tempo atrás, né, dessa empresa aqui e vou estar fazendo a limpeza da geladeira pra fazer a limpeza que vai lá noihu pra fazer a limpeza deரinha milagrin praOu pra fazer a limpeza de café imi I think I lost myself, I think I lost it all You know it's true, I've been thinking about you You made me feel so safe right when you told me you were mine But I'm too late, I can't undo my mistakes The times run out and I'm left standing wet here in the rain The same cloud hanging over my head God, I wish you were here to save me from myself It feels the same The days go on, but that's okay Why can't you stay? Right here with, I said right here with me I'm cutting down the wires, I know I'm looking tired I think I lost myself, I think I lost it all You know it's true, I've been thinking about you You made me feel so safe right when you told me you were mine But I'm too late, I can't undo my mistakes The times run out and I'm left standing wet here in the rain The same cloud hanging over my head God, I wish you were here to save me from myself You know it's true You know it's true, I keep thinking about you E aqui meus amores, olha, já organizei toda a geladeira Eu lavei o alface, já coloquei ali no potinho Organizei todos os ovos, aqui tem a uva e a ameixa Depois eu vou cortar esse abacaxi E aqui eu deixei os alhos, vocês acreditam? Eu esqueci de pegar o alho no mercado, mas tudo bem Aqui no congelador, olha, coloquei os refrigerantes também aqui e ali E aqui, olha, já tirei o maracujá da pop E vou deixar aqui no congelador, olha Tá bem organizadinho E agora eu vou lavar essas laranjas aqui Vou lavar essa loucinha E ainda tem algumas coisas aqui Esse cereal eu vou ter que colocar lá no buffet junto com o salgadinho Porque não vai caber aqui na cozinha E ali, olha, já tem lixo E as caixas de ovos, de leite também Pra jogar fora, né, que é reciclagem Vou organizar agora Aqui e lavar as laranjas Agora sim, ó, cozinha limpinha Já limpei o chão, aspirei Passei pano no chão Olha, lavei todas as laranjas Enchi o filtro também, ó Ali alguns potinhos abastecidos E, ó, cozinha está ok já, ó Finalizada Bem limpinha e organizada A geladeira eu mostrei pra vocês como ficou Os armários também, né Tudo bem abastecido E arrumadinho, ó Tudo bem organizado E está ótimo Ficou assim, meus amores Agora, preciosos Vou começar aqui lavando o meu banheiro, né Já peguei alguns produtos aqui, ó Que eu vou estar usando pra estar lavando E vou começar aqui, né A faxina I pull into your driveway It's a Saturday night You look like a million bucks Wearing that dress I like You're smiling But there's something missing in your eyes Girl, I can tell that you have something on your mind But I will make you forget all your sorrows Let go like there's no tomorrow Let's have a drink, just relax All your problems will fade If you're ready for a good time, count on me There's a party in the backyard Dance your problems away I'm all about the good vibes I know you're all about the good vibes Do you know how much I love you? I wanna see you smile Where's that happy girl that I know with a heart on fire? I'll do anything to make it fine But I can tell that you have something on your mind right now But I will make you forget all your sorrows Let go like there's no tomorrow Let's have a drink, just relax All your problems will fade If you're ready for a good time, count on me There's a party in the backyard Dance your problems away I'm all about the good vibes I know you're all about the good vibes We are all about the good, the good vibes Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí